Aya naia sou já sei, aya naia sou já sei Aya naia sou já sei, aya naia sou já sei Aya naia sou já sei, aya naia sou já sei Aya naia sou já sei, aya naia sou já sei Aya naia sou já sei, aya naia sou já sei Hear me now Aya naia sou já sei 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 Música 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 Some are living in the high light Some are living in the low light Yeah, when it rains Children can't go out to play Música Some are living in the high light Some are living in the low light Yeah, when it rains Children can't go out to play Música Won't you love I'll die Children Música 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 Thank you very much Música Música Música